Olá, tudo bem com você aí de casa? Seja meu convidado a partir de agora no A Mais Autos Test Drive dessa maravilha aqui para a gente ter todas as impressões e conhecer esse modelo novo, né? Que é o A4 da Audi e você é nosso convidado a partir de agora no A Mais Autos que está no ar. Bora conferir? Vamos lá! E olha a fera aqui, esse é o novo A4. Olha o design desse carro, que é inédito, recheado de novas tecnologias como carregador de celular por indução, sistema de estacionamento automático e controle de cruzeiro. E ele vem agora com três versões disponíveis, a Prestige, a Plus e também a Performance Black. Só uma curiosidade do A4, ele é o mais vendido da marca, aliás, está no mercado já há 26 anos, no mercado mundial e já foram mais de 7,5 milhões de unidades vendidas. Show o carro, hein? Meu, olha só essa frente maravilhosa com esses detalhes esportivos, deixou o carro com visual fantástico. Essa grade aí, ó, é a single frame, mais ampla e mais plana, com o conjunto ótico também totalmente em LED em todas as versões. Nessa configuração, ele ganha tecnologia matricial também com farol altamente e totalmente automático. E segundo a marca, o novo detalhe do conjunto ótico mantém também as características dos modelos A6 e A8, com pequenos pontos de LED sobre as peças que formam aí a assinatura, tanto dos faróis quanto das lanternas. E agora se prepare para conhecer o coração da fera, olha só que motorzão, né? Esse aí é o motor 2.0 TFSI, 190 cavalos de potência e 32 de torque e de 0 a 100 ele faz 7,3 segundos. Vamos falar um pouquinho de consumo também, todo mundo preza por isso, né? Olha só, ele na cidade faz 11 quilômetros por litro de gasolina e na estrada chega aos 14,3. Tá louco morrendo de vontade para conhecer o interior do carro, né? Então fique à vontade e aprecie comigo, olha só, esse interior fantástico, essa tela é show. Ela é sensível ao toque e apresenta a mesma linguagem vista no A6 e no A7, a experiência de você ter semelhante aí a um smartphone, tá bom? Com informações projetadas na tela, alta resolução nessa tela fantástica e a tela é de 10,1 polegadas. O acabamento é show e o interior fantástico, materiais de alta qualidade, ótima posição para você dirigir, ergonomia perfeita, olha, muito conforto e acabamento dos bancos é fantástico, muito confortável para você conduzir o veículo. Conforto também, acabamento de revestimentos nas peças, olha só que bacana. É tudo de primeira, o espaço traseiro, ótimos materiais também, excelente espaço para dois adultos, diferentes saídas de ar-condicionado centrais, duas entradas USB e até um display para você controlar a zona exclusiva de ar-condicionado traseira. Ele é um carro que dá aquela sensação dupla, né? Tanto para você que quer usar um carro para a família, um sedã que tenha bastante espaço, por exemplo, no porta-malas e ele tem esse ar esportivo com esse acabamento, olha só, as saídas do escape muito legal também com esse detalhe cromado. Aqui em cima você já tem os sensores de estacionamento, a câmera de ré que facilitam bastante também para você. Essa lanterna é show, tá vendo só os pingos em LED aqui, ó, em cima que dão esse acabamento diferenciado. Na versão topo de linha nem se fala, sem palavras, além do motorzão muito mais forte, tração integral recebe um capricho adicional no acabamento dos bancos que combinam o couro com alcântara, além de memorizar a posição dos bancos também, o volante mais esportivão com base achatada e o revestimento em couro. E o sistema parque assiste, que pode fazer o quê? Estacionar o carro sozinho, com sensores dianteiro e traseiro. Muito bem, espero que você aí de casa tenha gostado dessa experiência maravilhosa no novo Audi A4, a gente quer agradecer ao Audi Center Ribeirão Preto, ao Serginho e também ao Adriano em especial, por cederem para a gente essa unidade aqui, né, no qual você também pode conhecer visitando a concessionária, é uma experiência maravilhosa e eu tenho certeza que você vai gostar demais, aprovadíssimo, a Mais Autos volta no próximo final de semana com mais um Test Drive e mais uma novidade do mercado de automóveis para você agora em 2021. Valeu, um abraço, bom final de semana!